Confia, lá atrás, olha pra trás, lança, lança de novo, lança de novo, tá vendo não? É hora de passar a rádio ali, velho Calma, calma, espera o PV me fazer o fuzil, passa o PV, negocia Sai desse beco aqui, vai que chega um maluco, matou um muro Munição Fica no P2, tá? Fica no P2, tá? No P2 ou no P1? Alguém deu tiro, alguém deu tiro Baiano morreu, eu acho Baiano morreu? O cara tá em cima de nós aqui, ó Aonde? A gente tá atrás, Mário Na esquina dos vagos Tá escrito licor na parede Nossa, a gente tá atrás do Jetta Matei dois, matei dois, já matei dois, já matei dois Boa Tá, pega o carro e marca a saída deles, pega o carro e marca a saída deles Circula, circula, circula Ele morreu em cima da amarela Eu quero aqui, vem, 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 vem Sarufa Matei outro, matei outro Boa, cara, eu não vi, eu tô sem arma, não tem como eu fazer nada E eu falei que... É, ele da polícia, ele da polícia, ele da polícia, ele da polícia, vai, vai, vai Circula, circula o túnel, circula Boa, moleque Valeu, valeu Valeu, valeu